Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa temporada de balanço. Estou aqui com o Eduardo Nishio, que é analista do setor financeiro. A gente vai falar do balanço do Bradesco. Bradesco, o lucro subiu 10% no segundo trimestre. Foi de R$ 5.160.000.000. Foi em linha com o que vocês falavam. Foi em linha com o que a gente esperava e o que o mercado esperava também. Nishio, mas você falou que veio em linha com o que você esperava e que os analistas esperavam. De modo geral, o que o mercado esperava. Por que a ação caiu tanto depois que foi divulgado o balanço? Perfeito. Eu acho que o mercado e até a gente esperava algo a mais do que a gente projeta para que as ações subissem. Então, eu acho que a compra do HSBC, a consolidação do HSBC no ano passado, o pessoal, a gente e todo o mercado esperava que o Bradesco tivesse esses ganhos de sinergia já esse ano. Um pouco acima, gerasse um crescimento de lucro acima que o mercado e que a gente projeta nos números. Não veio, acho que ao longo dos próximos um ou dois anos vai vir um crescimento extraordinário por conta dessa aquisição. Até lá, eu acho que o mercado vai ficar nessa expectativa de ter talvez uma surpresa em algum desses próximos trimestres. E com relação à carteira de crédito, o crescimento da carteira, como é que você avalia? Eu acho que teve alguns elementos positivos nesse trimestre que eu acho que podem fazer com que o lucro do Bradesco cresça mais do que esses 10% ano a ano. Um deles é a carteira que começou a crescer. A carteira de crédito do Bradesco no trimestre passado, na verdade, contraiu. E esse trimestre foi um turning point, foi uma volta. Esse trimestre está crescendo 4% ano a ano. Então, no segundo trimestre caiu a carteira de crédito? Não, no primeiro caiu. Ah, no primeiro caiu, no segundo. E no segundo agora começou a subir. Começou a subir e a tendência é que continue subindo. Continue subindo, que fecha em um ano mais ou menos nesse patamar de 4%, 5%, que é a estimativa do próprio banco. Mas que tenha uma dinâmica agora positiva daqui para frente. Ajude as receitas. E com relação à provisão de devedores duvidosos, que traduzindo que é aquela previsão que o banco faz de calote que vai tomar. Como é que está o nível aí do Bradesco? Então, o Bradesco revisou esses calotes para baixo, as provisões para baixo. Isso vai fazer com que, provavelmente, os analistas revisem ao longo do tempo as projeções estimativas de lucro da empresa. Acho que é positivo para o Bradesco. Agora, o lucro antes do imposto cresceu 26%. Isso. Como é que depois isso aqui vira o lucro final, o lucro líquido vira só uma alta só de 10%? 10%, exatamente. É que ele teve uma alíquota efetiva de imposto maior. Por quê? A alta do dólar impactou, como ele tem posição lá fora, fora do Brasil, impactou a aniquota efetiva de imposto. Mas eu acho que, ao longo do tempo, o lucro crescendo 26% antes do imposto, é uma sinalização que a dinâmica de rentabilidade do banco está melhorando. Enfim, ao longo do tempo, se o dólar ficar parado onde está, ele possa traduzir isso na última linha, no lucro total dele. Recomendação para a ação? A gente tem um overweight, um buy para o papel. Recomendação de compra, então? De compra. Preço alvo? R$42,50 até o final do ano. Desse ano? Desse ano. Ok, obrigada, Vinicius. Obrigado. A você, muito obrigada. Continue acompanhando aqui os vídeos da temporada de balanços do segundo trimestre. Não se esqueça de curtir e compartilhar e também de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber sempre as notificações. Muito obrigada e até a próxima.